Música Meu amigo, vamos voltar aqui rapidão porque tem denúncia no whatsapp, o povo não parou hoje pela manhã Bom dia aqui no bairro do Jorge Teixeira, quarta etapa, droga rola solta, mais policiamento no bairro O pessoal tá comprando mais policiamento no bairro, porque no Jorge Teixeira tá difícil ali pros moradores Porque tem todo dia situação de roubo por conta do tráfico de drogas É isso que tá acontecendo em toda a cidade, meu povo, e é dessa forma que nós vamos encerrando mais uma edição do Programa na Mira Edição dessa terça-feira, mas tem quarta, quinta e sexta, então fica ligado Porque nesses três dias eu vou tá aqui informando você sobre tudo que acontece referente a segurança pública Um grande abraço, meu povo, e olha só, mas antes vou chamar ela, a Márcia Lasmar Olha só como é que ela tá 11 horas e 1 minuto, Luiz Rodrigues, obrigada pela audiência Tchau, amiga Continuando assistindo, por favor